Essa é nossa, minha do Rafael Beck. Cheia de formosura pra mim, nas noites de lua clara, de viola e viola, canta muque nem cigarra, as coisas do coração. Quem passa chega a ter dó, pergunta como é que posso cantar sendo tão só, só falta ter meu bem pra tudo ficar bem. Música Construí esse rancinho, igualzinho ao João Barreiro, com cinza, água, capim e terra de cupinzeiro. Lá da varanda que fiz, nós vemos a lua, cheia de formosura pra nós. Cheia de formosura pra mim, nas noites de lua clara, de viola e violão, canta muque nem cigarra, as coisas do coração. E aquele moço tão só fez dupla, então seu peito tapera, soltou nó, não falta mais ninguém, e a vida ficou bem minha. Música E aí, você que vai mostrar a horta, né? Essa aqui, perto da cozinha, é a horta de temperos. Tempero, então aqui tem o manjericão, o alecrim, a salsa que eu poderei esses dias pra usar, então agora ela tá brotando de novo. Aqui tem a cebolinha que eu replantei, aqui tem uma linhacinha nascendo e eu joguei umas sementinhas de gergelim também pra ver, que eu não conheço. Mas a linhaça você plantou só pra ver como que é, né? É. Eu acho que você vai colher? Ah, eu já colhi uma vez, ela dá umas bolinhas assim, que explode, sabe essas que você aperta a sementinha, ela estoura? Aham. Dá uma bolinha com várias linhacinhas dentro, mas pra ter o suficiente pra consumo. Eu acho que precisa muito, né? É, é mais pra curtir mesmo. Aqui tem uma que eu tô vendo aqui, o que que é isso aqui? Não sei. Ah, é coentro. Essa aí é coentro, mas essa aqui é coentro. Ah, é coentro? Isso aqui debaixo é coentro, é. Ah. Isso aqui é o que? Isso aqui parece uma guanchuminha ou uma érica, eu não sei o que que é. A gente deixou porque tá bonita. Mas é mato, né? É mato. Mas tá bonita, né? Tá, é bonitinha a florzinha dela. Parece a érica mesmo. Eu acho que é uma érica. Opa, passou reto nessa aqui. Essa aqui é a Melissa, tá lindona, né? Se chama de Melissa, né? Como se chama? Se chama como? Então... Cidreira? É, mas tem gente... Agora eu já não chamo mais, porque tem tantos nomes. Ela vem sozinha, né? Olha, essa aqui é capim, né? Capim-limão. É, eu chamo de... Essa eu chamo de erva-cidreira, mas é... Mas a turma chama de capim-limão, capim-santo, né? Capim-santo? Capim-santo também, é. Aqui é uma das hortas, né? Que a gente já viu ali o tomate. Não, mas peraí, vou mostrar tudo. Agora é mais detalhado, né? Agora é a hora. Agora é a hora. Esse é o tomatinho cereja, né? Ó, que titiquinho. Esse é o tomatinho cereja que não precisa de muitos cuidados e nem... e dá em qualquer época do ano também. É, então ele se vira aí, vai trepando, né? Aham. Aqui é almeirão. Aqui é esse almeirão pão de açúcar, aquele... Mas menos amargo, né? É. A alface aqui, ela não foi muito bem porque o tomateiro estava aqui por cima... Deu sombra, né? Deu muita sombra, não rolou. Aham. Esse aqui, o repolho, ele estava cheio de pulgão. Aí eu arranquei as folhas mais ruins e fui passando a enzima e ele está bonito ali. Está voltando. Então, é o que eu tinha falado para vocês. Essa aqui, né? Que é da florzinha amarela. Aham. Que é a crepe do Japão. Vocês podem começar a comer isso aí também, viu? Bota na salada? Bota na salada. Bega as folhas mais novinhas, né? Uhum. Ou pode fazer refogado também. Quando eu filmei lá em casa, ela não estava dando flor. Então eu vou mostrar aqui a flor dela. Para quem quiser conhecer. Tem de um monte. Ela é bem bonitinha. Ela é muito... Nossa, agora vai ser a nossa refeição principal. É o que mais tem. De fome a gente não morre, né? Ali tem... aquilo lá é... A alface, a selga. A selga, né? Aquilo. É. A gente planta tudo meio misturado para ver se dá menos praga. Ali no meio tem uma cebola roxa que a gente plantou, ó. Dá para ver o roxinho lá no talinho dela. Legal. Eu faço assim também. Eu deixo um pouco de mato e planto misturado porque eu acho que a praga agradece. É isso. Né? Dá uma controlada. É. Porque é que nem... É monocultura, né? Monocultura, é. É que nem a gente. Tem muita gente, né? Num lugar só aí da doença. É. Um pega e passa para todo mundo. É o que está acontecendo aqui. É. Aqui é a azedinha. O repolho roxo. O repolho roxo. O peixinho. Peixinho. E couve. Uma couve. Aqui a azedinha dominou o planeta. É. O peixinho dominou ali e a azedinha dominou. É. E aqui é um alinho poró. E vocês costumam tirar mato de vez em quando, né? Lógico. É. Mas uma catadinha assim. Não é uma coisa super... Aquela... Aquela visão de deixar a terra lisa. Uhum. Isso aí. A gente põe aqui. A gente vai. Olha um canteiro que está precisando. Dá uma limpada de... Por exemplo, às vezes, né? Uma plantinha assim para arrancar ela. E põe as folhas cobrindo o chão. Cobrindo, tá. Isso ajuda a manter a umidade, né? Evita a praga. Agora... A gente já falou. Vamos falar de novo. O que vocês usam para plantar? Vocês trazem aquela coisa ali que ficou lá do... Como fala? Do trator de galinha, né? Isso. E... Coloco aqui. Mistura com a terra. Mistura com a terra. Às vezes um pouquinho de adubo. Às vezes a gente espera para fazer um adubinho. Adubo da galinha. Ah, tá. Você chama... O terco da galinha. É... Mas precisa ainda? Mais ainda? Então, a gente nem... Olha, isso aqui tudo está sem esterco. Está só com a terra que já é. Aquela lá. Que já é uma terra estercada. Eu acho que aquela terra já é muito boa. Às vezes a gente mistura aquela com uma terra que tem um pouco mais de areia. Para ela dar um movimento. Às vezes a gente tem um lugar aqui que a terra é um pouco mais argilosa. A gente vai tentando achar esse tempero, né? Para a terra ficar soltinha na mão de um jeito legal. Aí ela forma o canteiro. Tá. E às vezes vocês jogam cinza também. Cinza sim. É. A gente pega no fogão a lenha e o que sobra a gente olha e fala... Ah, aqui está bom. Pode ser aqui. Não tem muita regra não. Agora as pragas. Você está falando que coloca aquele... Como chama? Esqueci. Enzima. É com enzima, né? Alguma... Você conhece alguma outra formulação que você usa para praga? Fumo, né? Fumo. E tem uma que eu aprendi que é muito legal também para polgão. Que é casca de laranja e pimenta calabresa. Olha. Eu acho que são dois... Não me lembro direito as receitas. Talvez dois litros de água, casca de uma laranja e três colheres de café de pimenta calabresa. Ferve bem, deixa esfriar. Ah, ferve. É. Coa e aí espirra. Nossa, era ótimo para polgão. Faz tempo que eu não faço, mas é bem. Aqueles de sabão, leite, detergente... Vocês nunca usaram isso? Já fiz também o de fumo com o que vai sabão, né? É. Ferve tudo com álcool sabão. Eu tenho até a receitinha. Funciona também. Mas você está gostando mais do... Ah, a enzima é tão prático, né? É. Mas para preparar a enzima é demorado, né? É que a gente usava para tanta coisa. Mas depois que você fez... É que a gente usa muito a enzima. E dura muito. Muitas coisas. E depois que você fez, a porcentagem de diluição é muito alta. Então, a gente fez aquela... Aquele litro... Cinco litros ali. Seis litros, sei lá. É... Nossa, aquilo lá... Você viu a que a gente fez no ano passado e ainda está quase cheia? Né? Pois é. Então, tem receita disso na internet também, né? Tem. Eu acho que tem. Mas pode fazer... Se fizer contato com a gente... A gente pode... A gente até ia fazer um curso de ecoenzima, né? Não recomendo fazer contato com vocês, não. Não, né? Deixa assim. Vocês não vão ter tempo para ficar respondendo aí. É que às vezes tem curso. A gente ia trazer o curso de ecoenzima aqui, mas chegou a pandemia. Ah, é? Ah, que legal. Uma amiga que produz, que ministra esses cursos constantemente, a gente vai fazer uma vivência de produção de ecoenzima aqui. Legal. Eu sugiro que vocês deem e-mail, porque o e-mail é uma coisa que você filtra mais. Dá para colocar o site, né? Isso, o site. Pode ser? Vocês têm site? É. Chama musicadeinterior.com Você não me passou isso, passou? Não passei. Então, quem quiser entrar contato com vocês, musicadeinterior.com Isso, lá. Eu deixo na descrição do vídeo ali. Isso. Música de interior vai chegar em todos os lugares. Nos nossos perfis. Através da música de interior, qualquer onde você quiser, né? É. Tem Facebook. Exatamente. Perfis de Facebook, Instagram, contatos, e-mail, o canal do YouTube, tudo está lá no... Na música de interior. Na música de interior. Legal. Aqui é um pezinho de pepino. Dá para ver. Dá para ver. Eu tinha visto até uns pepininhos ali já. É. E aí as abelinhas. Gente, mas vocês conseguem tirar pepino nesse inverno gelado. É a primeira plantação de pepino. Não, mas pepino é coisa de verão, gente. É coisa de verão. Mas a gente vai plantando e vai... É, eu acho que esse clima daqui de Atibaia, ele deve ser um pouco mais quente que o meu, lá, viu? Porque lá não tem que... Não vai. Lá, lá a serra é fria, né? Lá é mais frio, é. A música dá uma esquentada também, né? É, a gente fica tocando umas modas para as plantas. Daqui foi. Aqui tem mais o inhame. Ah, tem o inhame. Só que o inhame agora não, né? O inhame agora está seco para eles. E a cura... Mas o inhame é a hora de comer ele. Sim, a gente tem colhido. É a hora de comer, né? Esse canteiro que está o tomate estava todo de inhame. Estava todo de inhame. A gente arrancou o inhame para comer e plantou o tomate. Agora esses milhos nascendo aqui é porque eles vêm na terra. É, eles vêm da galinha. Vêm da galinha. Nasceu, a gente deixou. Fiquei com dó de tirar. E aqui dá para ver a cúrcuma, ó. Saprão. Ah, a cúrcuma. Agora ela secou a folha. Hummm. Tem um monte. A gente fez uma colheita, secou, é... Moeu, fez o temperinho, tudo para a gente usar no dia a dia e ainda sobrou um monte aí. A gente não dá bom. Você gosta de secar, né? Eu já vi se secou no héroe. Eu já gosto de pegar ela fresca. Eu não sei porquê a minha... Alguma coisa em mim diz assim que o natural deve ter alguma coisa a mais que o seco. Não sei porquê. É, deve ter, né? É, coisa da minha cabeça. Nem sei se é verdade, né? Às vezes a facilidade no uso, né? Porque às vezes você está no meio da coisa ali, você fala, ah, já está seco. Já está seco, é. Você fala, ah, vou lá fora buscar. Mas sou bem. É a coisa de ter sempre também. Porque, por exemplo, agora a Melissa está linda. Você chega no verão para usar ela, ela está toda manchada. Ela não vai tão bem. Tem época que ela está mais feinha. Então a gente colhe nessa época do auge dela, que ela está lindona e tem relista o ano inteiro. E seca. Usa ela desidratada. Esse aqui é araçá, sabe, né? Esse aí é araçá. Legal. Vocês plantaram aí araçá. Para quem gosta de uma planta pequenininha que não dá trabalho e dá uma fruta bem gostosa. Parece uma goiabinha, né? E ela não dá bicho. Pelo menos aqui em casa não dá. Não deu ainda, né? Agora, eu estou vendo que vocês têm uma batata doce aqui. Não. Ela... Esqueceram ela aí? É. Esqueceram de mim? Esqueceram. É, ela estava nessa horta onde estão os tomates. Aí a gente colheu todas e algumas ficaram com isso. Vocês sabem que dá para comer a folha da batata doce também, né? Dizem que é rica em cálcio, né? Eu não sei do que ela é rica, mas ela é bem gostosa. Dizem que ela tem muito mais cálcio do que o leite. E ela... A gente ouviu falar que ela... Boa para dor de dente. Ela enriquece a terra. É boa para dor de dente? É. O pessoal da roça, antigamente, que não tinha dentista, eles faziam bochecho com... Folha de batata doce. Folha de batata doce. Faziam chá e... Enriquece a terra, né? Ela enriquece a terra. Então, tem um lugar nosso lá que a terra não é tão incrível. A gente pôs uma batata lá. Tá. Está deixando acontecer um pouco lá... Daí você me conta se naquela sombra ela gostou ou não. É. Porque eu acho que tem um sombra ali. É sombra mesmo. E eu não sei como que nascem as coisas lá. Tem sombra, né? É, não nasce muito ainda, né? Não tem muita coisa lá. Ainda não está nascendo, mas já já ela vem. Mas até que está batendo bastante sol aqui nesse lugar. É. Porque esse sol é suficiente, né? É. O sol vai até... Ele está aqui, né? Então, todas essas horas aqui, ó. Esse rancho aqui, ó. É. É bastante sol, tá bom. Para as hortadistas. Tá bom, sim, tá bom. Aí tem mais horta lá no fundo, tem outra ali. Tá, vamos por aqui. Uhum. Vamos mostrar, vamos mostrar. Está esquentando. Esquentando então. Está esquentando bem, né? Aqui a sua caninha do brejo, né? A caninha do brejo. Aqui o seu rim gosta. Meu rim, agradeço. Agora está sem florzinha para a gente comer. É, ele dá uma florzinha bonitinha, azedinha. É. Cabeludinha. 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 Aqui tem o o aça-peixe, ó. Esse é o aça-peixe aqui. Vocês conhecem o aça-peixe? Não. Então, o aça-peixe, ele... Eu sei por causa da abelha, né? Uhum. Ele dá mel. Nessa época ele está com flor. Só que esse pé pequeno não está. Uhum. E é um mel bem clarinho, bem transparente e bem suave, né? Eu já ouvi falar, mas não sabia que essa planta era o aça-peixe. Esse é o aça-peixe. Vamos deixar ele aí. Então, é bom para a garganta não estar com tosse. Faz o quê? Faz chá, faz chá. E também dá para comer essas folhas como se fosse o peixinho de horta. Olha. Empana? Empana, é. Faz um pouquinho peludinha, né? Ela faz igualzinho o peixinho de horta. Olha. Olha. Esse aqui, eu não sei como é que se chama. Eu já ouvi falar, chama pindaíba. Já ouviu falar isso? Ah, não sei o que é isso. O que é isso? É uma pinha, tipo... É fungo? Não. Parece uma temor, né? Só que é seca. Alguém já me falou. Alguém já me falou. Ah, eu não conheço. Gente, que bonito isso. Bonito, né? É uma árvore aí, aqui. Eu já ouvi pessoa chamando de pindaíba. Não, eu nem... Eu já ouvi esse nome, mas... E você fala assim, o cara tá na pindaíba, porque ele tá muito ruim, né? É. Deve ser isso, não dá nada comestível. Ah, não dá nada comestível, é. Olha aí. Ah, então. Ficando essa aridez aí. Vai ver isso. Tá na pindaíba. Cara, que interessante. Parece uma... Você já viu a folha? É essa aqui, ó. A folha lá em cima. Ah, mas tá muito longe pra eu ver. Tá muito longe. Parece a folha da pinha assim, não? Não parece? Não, não parece, não. Ah, eu vou procurar isso aí, pindaíba, pra ver. Pindaíba. Não sei se é esse nome. Algumas pessoas já me falaram, ah, pindaíba... Você não tem aquele livro Árvores Brasileiras, do Lorenzi? Não tem. Aquilo lá é bom. Eu preciso ver que linda. Olha aqui, ó. Aqui tem mais horta. Hortas com milho. Essa é gigante, né? E olha que ela gosta do formigueiro, né? Porque a melhor de todas as berinjelas são as que estão no formigueiro. Que interessante. Então, berinjela é outra coisa também que só dá no verão lá em casa. Olha aí. É, vamos ver. Isso até que bate luz aqui, né? Esse pedaço, sim. Ali que tem um pouquinho mais de sombra. Ali que tá mais sombra, é. Que é mais fechada a mata, né? É. E agora eu tô entendendo. A mostarda com as folhas gigantes. É, então. De manhãzinha tá muito de manhã. Pensei em fazer no almoço pra gente refogadinho. Vocês comem a mostarda direto? Uhum. É. Porque mostarda é o tipo da planta que eu sempre planto e nunca como. Ah, é? Porque sempre tem outras coisas e que acabo não comendo. É hoje então. Vamos comer. Então eu vou comer hoje. Vamos comer hoje. Vamos comer hoje. E aqui? Tamo aí. Esse aqui é quiabo, né? Abóbora. Aonde tem quiabo? Esse aqui é quiabo. Não. Não é não. Não é? A gente comprou como quiabo. Não. Isso aí é a berinjela ou giló. Eu acho que é giló. Ah, será que a gente plantou giló aqui? Não é quiabo não. Eu acho que é giló. É giló. Vamos ver. Vamos ter que esperar crescer pra ver. Quando crescer a gente tira a foto pra você. É giló sim. É. Não, quiabo tem certeza que não é. Mas nós vamos mostrar uma outra que é quiabo. E tá parecida com essa. É, então se você tem certeza que a outra é quiabo, vamos lá. A gente comprou como quiabo, né? É. Pode ser que alguém tenha mentido pra ver. Por isso que é bom fazer as mudas, tá vendo? Às vezes o cara não sabe. Isso aqui é giló, bicho. É. Isso aqui você chama de fumo ou não? Fumo? É. Do que que você chama esse? Ah, não. Isso aqui eu acho que é tamanqueira. Tamanqueira? Tamanqueira. Vai dar uma árvore, um pau bem mole assim. Tá. Eu já ouvi um cara chamar esse de fumo. Não, mas isso não é o fumo, né? Não é, então. Eu sei que não é, mas aí o cara falou, vai ser fumo. Ah, não é o fumo, fumo. Pode ser que ele chama de fumo. Outro fumo, né? Dá o nome porque é parecida, porque é parecida a folha, né? Ah, é um pouco parecida. Ó, a Jatai acordou. Ah, aqui é o forninho do lado de fora, né? Vamos filmar ele aqui também. Olha, a Jatai acordou aqui. É demais. A Jatai é tão uma poesia, né? Não é? Esse voo dela. É demais, né? Ela é uma delicadeza, né? Apesar que ela é bem territorial, você sabe, né? Ela também ataca, né? Então, elas com elas mesmas, né? Ah, com elas mesmas? É, se você botar uma colmeia aqui do lado, elas brigam. Se você botar uma isca, por exemplo, pra pegar uma enxameação e a isca estiver muito perto dela, ela vai e tampa a isca pra ninguém... Sei. Pra não ter concorrência, acho. Que interessante. Então, ela tem essa coisa, essa delicadeza, mas ela é territorial, né? Vamos ver esse forno aqui. Ah, esse aqui é comprado também? É comprado. Só a coisinha, tá vendo que eu... Se adaptou, né? Tá vendo que eu... Olha, vindo de as folhas. O que que a gente vai mostrar? Ah, aqui tem chuchu que tá subindo na caixa dela. Aqui é vagem. Essa época é boa de plantar ervilha no inverno. Ervilha eu nunca plantei. Ervilha é aquela, tipo, torta, sabe? É, esse tomate aqui já tá um pouco querendo mais luz que o outro, né? Porque ele não pega. Esse aqui, ó, ele já começa a dar umas manchinhas na folha, ó. É. Então eu tô passando enzima pra ver se dá uma melhorada. Mas é sombra, né? É sombra, é. Ó, mas olha as folhas. Não, dá, né? Dá. Só que não dá com aquela exuberância. É. É, melhor que nada. Não é? Mas aqui vocês não dão conta de comer tudo isso que tem. Não dá. De jeito nenhum, né? Isso aqui é coentro ou salsinha? A gente comprou como? Aipo. Não, não, não. Essa aqui. Ah, esse aqui? É aipo. Ela vai crescer. Ah, é aipo. Ela vai crescer. É, cresce, né? E aqui o pepino também não foi tão bem controlar, né? É, não. Esse aí é a mais... Que tá menorzinho. Eu acho que não vai dar, não. É, então. Porque pega sol. Ele vai precisar de mais luz aí. É, vamos ver. Mas você vai ver durante o dia, o sol vai tá bem aqui, ó. Ele vem, né? Ele tem umas quatro horas de sol. Mas ó, deve ter também as folhas. Essas folhas que tem aqui, elas inibem o crescimento. Ah, sim. Né? E folha é um negócio que atrasa muito, né? Se ela não estiver decomposta, ela vai impedir que a planta consiga absorver os nutrientes. É, a gente põe aqui pra manter um pouco a umidade. É, tem que deixar bem por cima só. Não pode botar no chão, né? Não. Não pode incorporar, né? Não tem umidade. Abacateiro. Isso aqui também é de comer, viu, gente? Não é? Não. Eu não sei se aqui, como é que chama, é... Não sei o que lá de viado. Almeirão de viado, uma coisa assim. Ah, até aquele cara da cachaça falou, não é? Desse almeirão diferente. Ah, é mesmo. Tinha um pezinho grande lá. Ele perguntar se vocês querem almeirão, não sei o que lá. Aí a gente... Falou, isso aí acho que tem em casa. Já nasceu sozinho. É, aqui tem bastante coisa, viu, de comer. É. Bom, a gente tirou os carros, né? Pra aparecer agora aqui, né? É. Especialmente, né? Especialmente, né? Então aqui... Ó... Esse aqui era a coisa de um cavalo que tinha, agora não tem mais o cavalo, e secou. Então essa aqui a gente vai deixar meio que vai revolver junto e talvez a gente ponha um trator de galinha aqui em cima. Pra ela dar uma revirada, uma aerada nisso. Aí depois talvez vire um canteiro. Um canteiro de alguma coisa que gosta de sombra. Ah, vocês podem plantar taioba aqui. Taioba, hein? É, ela gosta de lugar sombreado. Tudo bom, Dona Zilda? E aqui que você faz a... Aqui a batata doce. Batata doce. Mas ela tá bonita, não tá feia. É, vamos ver no verão, né? É. No verão capaz dela aparecer mais, que ela gosta mais. É, esperar um pouco e... E ali o riozinho, onde começa a nossa bomba carneira? Ah, bomba. Vai contar como é aí. Ah, então. A gente pegou aqui, o rio passa debaixo da estrada. Da estrada. Então a gente pegou como pressão negativa mesmo, né? Como se fosse puxar a mangueira de um lugar, uma água na mangueira de um lugar mais alto pro mais baixo. A gente pegou aqui, tem um pocinho que forma disso mesmo. A gente pegou dele, puxa num cano e vai descendo na beiradinha do rio ali. Vai descendo esse cano pra embalar a água, a água que foi puxada. Aí, nesse embalo da água... Aí ela vem por gravidade, né? Vem por gravidade. Aí, nesse embalo da água, ela precisa de um espaço pra embalar, né? Ela vem que colocou mais ou menos uns 25 metros, por aí. De lá. E aí foi, tá vendo? Esse cano aqui, ó, na beirada. Aham. Foi indo, foi indo. Aí, aqui embaixo, eu fiz essa bombinha aqui, ó. Ah, aqui que é o segredo. Ó. Então, o que que acontece, ó? A água vem no embalo daqui, a água que tá vindo lá do rio. Ela vem... Aí ela quer sair por aqui e esse aqui é uma válvula, né? Uma válvula de retenção. Aí ela faz força na válvula e tampa. Tampa. Só que esse peso aqui, também tem umas roelinhas aqui... Você regulou o peso, né? O peso faz voltar. Então, a água tampa e o peso volta. E esse peso voltando é que impulsiona a água pra lá pra cima. É, na verdade, exatamente. Na verdade, toda vez que ela trava, a água que tava vindo com força de lá, não tem pra onde ir. Então, vai pra lá. Ela sobe. Tá certo. Aqui tem outra válvula de retenção. Então, a água que sobe nessa força passa e não volta. Isso aqui é uma câmara de ar pra ter pressão, né? Pra formar pressão. Não tendo pra onde ir, aqui fecha de novo, né? Só tem passagem pra cima, pra baixo não. Então, passa, não tendo pra onde ir, ela começa a subir. Aí ela sobe, sobe, sobe e eu deixo numa caixa d'água no ponto mais alto que eu tenho aqui. Nossa, leva lá naquela caixa d'água? Não naquela que você viu, uma outra aqui. Mas tá longe também. Um pouco mais baixa. Mais baixa, é. Quantos metros de altura aquela? Quantos metros? De altura dá uns sete metros. Peraí, então tem sete metros de diferença? De diferença daqui até a caixa d'água. Cara, então dá pra você jogar água. Sete metros de diferença de altura e uns trinta metros de distância. De distância. É que tem que calcular isso também, né? Vamos lá ver onde ela chega pra você ver? Ela chega de pouquinho. Só que é pouquinho, dia e noite. É, um pouquinho de dia e noite mesmo. É isso. É isso. E aí a gente usa essa água. Deixa eu filmar essa cena que tá bonito aqui. Ah. Vocês usam essa água pra horta? É, essa água é a água que a gente irriga a horta. Esse rio nasce aqui do lado, ali em cima. Ah, é pertinho? Pertinho. Então não tem nada. Não tá contaminado. E aí, vou ajeitando uma mocinha com nós? É? Ajeitando fogo? Pode ser. E aí a gente começa, né? Vamos? Pode ser. Porque aqui a gente já tá terminando, né? Né? É pro lado de lá? É. Vambora. Tem um degrau aí da raiz. Então, aqui ó... Mas por que você jogou pro lado de cá e não jogou pro lado de lá? Porque aqui é o lugar mais alto. Eu não quis fazer um suporte pra água. Ah, você quis botar logo no ponto mais alto pra depois distribuir mais fácil. Isso. Olha aqui, tá até vazando, ó. Tá sobrando água. O sistema já saturou aqui, ó. Cara... Que que é isso, meu? Então essa água... Ladrão. Eu preciso até ir levar essa água. De repente eu vou irrigar alguma coisa pra ajudar as plantas daqui. Alguma coisa assim. Tá sobrando já. Então ele já encheu 500 litros. É, você pode botar uma outra caixa aqui também, né? Posso colocar outra caixa e tal. Mas então essa água você usa pra quê? Pra irrigação das hortas. Só pra horta? É. Eu dou, às vezes, lá embaixo eu encho um balde pra dar água pro cavalo e já tá lá uma, né? Uma mangueira. Então eu puxei uma mangueira principal aqui e dela eu fui ramificando todos os lugares onde você vê horta tem uma mangueira com um registrinho especial pra ela. Caramba! Então eu abro ali, né? Eu abro a mangueira em cima do coisa. Ô Felipe, então, isso é uma solução pra pessoas que, por exemplo, estão num lugar sem energia elétrica e precisam subir com a água em vez de carregar. Inclusive poderia ser o uso de água na casa, se fosse o caso. Se não tivesse outra água, né? Se não tivesse outra água. Mas é isso aqui. Esse sisteminha, você aproveita o embalo da água, só com a diferença de pressão ele enche aqui. Enche essa de 500 e tá vazando. Encheria de 1000, de 2000. Você calculou quanto tempo que enche isso aí? Não. 24 horas. 24 horas enche? É uns 500 litros. Eu acho que é rápido até. Eu acho muito rápido. É menos 24. Na verdade... É menos. É menos. Mas é que a gente dorme, né? Acha que é 24. Então, eu acho que antes disso, umas 18 horas, eu acredito. É que não deu pra calcular ainda. Eu não pensei nisso muito também, em ficar calculando. Então, pra um casal, o tanto de água que vocês gastam, vai sobrar. Não. Agora eu tenho uma caixa de 1000 litros ali. Mas antes eu tinha uma caixa de 500 litros, eu enchia ela a cada 10 dias. Nossa, mas vocês gastam muito pouca água mesmo. Pouca água. É. Que legal. É banho e cozinhar e lavar uma roupa. Agora esse caneirinho foi você que bolou. Sim. Existe no mercado. Mas você viu algum esqueminha e copiou. É. Só que a maioria faz com mola. Só que eu fiquei pensando porque a água aqui, você viu que a água tem um ferrujo na água do rio. Sei. Você acha que ia desgastar. Eu acho que ia desgastar a mola rápido e a mola ia cansar. Então, eu fiz com peso. Não tem fim. O máximo que pode acontecer, se ela cansar uma hora, eu tiro um pouco de peso e ela vai funcionar mais leve ou mais pesada. Eu ponho mais a ruelinha ali e pesa mais. Então, tá bom. Seu Rafael, acho que a gente já mostrou bastante coisa. Mostrou, né? É. E aí, eu queria, depois que a gente chegar lá com a Anny, a gente podia encerrar. Cantar umas modas? Não. E a gente falar como foi o nosso dia. É, pode cantar as modas, claro. Mas assim, eu queria... Ah, então a gente fala lá. Não vou deixar para falar lá. Vamos lá. Se não ela não está presente, é sacanagem. Vamos. Ela tem que estar junto. Então, aí eu... E a gente também quis fazer, eu quis colocar do lado de cá, porque é uma matinha e eu gosto de vir ver ela aqui. É o motivo, né? Uma desculpa você vir aqui. É. Eu venho conferir se está tudo bem na caixa d'água e olho as coisas. E o ferro triscando o chão. Lembra ali. Luz que longe se vê. Peuna imensidão. Coisa que me chover. Cuida do estímulo e não. Deixem-me saber. Peça que vai fugir. Mas em seu coração. Leva consigo toda a história que espera dentro da tensão. Ai, a gente vai ser por aí. E é bonito isso, né? Da pessoa... Às vezes quer fugir de um problema. Está num lugar. Quer mudar de cidade. Quer mudar para outro lugar. Vai para um lugar. Vai para outro. Mas o problema vai sempre junto com ela. Vai junto com ela. Então a música fala disso, né? Se falar. É. Pensa que vai fugir mais em seu coração. Leva consigo toda a história que espera tempo e atenção. Ela está só esperando ali, né? A história dele. A hora que deixar, ela volta. A hora que ele resolver, resolver. Engole ela de novo. Legal. Então aqui. Aqui vai rolar um arrozinho com lentilha. Oba! Adoro. Integral. Gosta? Adoro arroz com lentilha. Muito. E aqui um alinho. Vou refogar a mostarda. Aí vai um ovinho e uma farofinha. Maravilha. Então vou virar uma farofinha. Minha barriga já concordou com tudo. Já está tudo. Ok, ok, ok. Pode ser. Eu vou lá pegar a mostarda na horta então. Ah, eu vou lá com você. Vou pegar a cena colhendo mostarda. Uma parte que seguiu. Eu vou láむ parte. Eu estou aqui. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E sei lá, não sei, não tem o que falar, foi bom. É recíproco, sem dúvida. É difícil a gente encontrar pessoa que bate, né? Bate e fica assim, né? É, quem... Afinidade e tudo mais. Ideias. A gente sentir que uma pessoa tem pra somar pra outra em diversos assuntos. Isso é raro, né? Então, também não vou prometer nada. Mas... Não, porque sempre o povo convida, volta, volta aqui, diz o quê. E eu... Hum, hum, eu não gosto de mentir, né? Sem problema, se der, vem. Mas se vier, vai ser muito bonito. Não, mas eu tenho a vontade de encontrar vocês mais vezes. É isso que eu posso falar. Que bom. A gente também, com certeza. Tem muita coisa pra trocar e pra conviver também. Foi legal. Acho que a coisa mais legal é que, assim, a gente... Eu te conheço, né? Da sua proposta, que é genial. Uma proposta incrível, que eu admiro. Admiro e acompanho mesmo, como ouvinte aí do seu canal. É engraçado falar ouvinte, né? É. Porque é audiovisual, né? É isso, é. É um vídeo. É, mas eu sou... Mas dá pra colocar como... pra escutar, né? Dá, dá. Dá. Então, eu sou um ouvinte do seu trabalho, admiro e tal. Mas... Foi legal, porque a primeira... Uma das... Não a primeira, mas uma das primeiras coisas que você fez quando chegou aqui foi desligar a câmera e bater um papo. É. Então, é isso. Pô, né? E o mais louco foi que isso já vinha sendo... Antes de chegar, já vinha essa informação pra mim. Pra que que você vai filmar mesmo? Pra você filmar? É, chega sem a câmera, né? Sim. E aconteceu. É. A câmera, olhando daqui, né? A câmera é uma barreira entre nós, né? E você tirou ela e a gente conversou, né? É verdade. Foi bom. É isso aí, me desarmei. É isso aí. Obrigado por se abrir e vir. Ok. A gente vai tocar mais uma música? É, vamos. Na hora. É qual é que é? Ou eu boto alguma outra que já estava tocado? Ah, você que manda. Podemos tocar e você escolhe o que faz. É, tá bom. É qual é que é? Quase morro de saudade Quando lembro lá de fora Lá do sítio que eu morava Na linha Nossa Senhora É em cima do violão Que ela gosta de brindar Se eu chorar, mamãe, repare Na saudade derramar Plantar no pão Depois rezar Pra chuva engravidar E a semente germinar Saí de lá Pra já voltar Vai ver Rezei demais Seu monstro Que até meu rastro Fez por se apagar Quase morro de saudade Quando lembro lá de fora Lá do sítio que eu morava Na linha Nossa Senhora É em cima do violão Que ela gosta de brindar Se eu chorar, mamãe, repare Da saudade derramar Plantar no pão Depois rezar Pra chuva engravidar E a semente germinar Saí de lá Pra já voltar Vai ver Rezei demais Seu monstro Que até meu rastro Fez por se apagar E a semente germinar 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 E a semente germinar